Uma mulher foi detida pela polícia militar em Nova Brasilândia do Oeste após furtar uma motocicleta pertencente a um mototáxi em Rolim de Moura. O caso inusitado começou quando a suspeita, aproveitando-se da distração do mototaxista que havia deixado a chave na ignição, decidiu pegar o veículo e sair pela cidade. Após o furto, a mulher seguiu pela RO-010, rodovia que liga Rolim de Moura, à Nova Brasilândia do Oeste. Testemunhas relataram que ela foi vista buzinando repetidamente, enquanto trafegava pela rodovia, chamando a atenção dos moradores da região rural. Durante o trajeto, ela fez paradas em áreas rurais para visitar familiares. Para eles, a suspeita contou uma versão diferente da história. Afirmou que a moto havia sido emprestada por um amigo e garantiu que seria devolvida no final do dia. As autoridades, no entanto, já estavam cientes a respeito do furto. A polícia militar iniciou as diligências assim que o mototaxista registrou a ocorrência. A mulher foi interceptada enquanto estava na estrada. Ao ser abordada pelos policiais, ela assumiu que só queria dar uma volta e que planejava retornar à motocicleta mais tarde. A suspeita foi então detida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Nova Brasilândia, onde foi apresentada às autoridades competentes. O mototaxista, por sua vez, recuperou o veículo sem danos, mas declarou estar surpreso com o caso.